Shows, oficinas, roda de conversa, artistas vendendo sua arte, grafite, transmissão ao vivo da rádio web Rockzona e muito mais. Este foi o cenário na Ux, no Centro de Convivência, no último fim de semana, durante a primeira edição do CUCA, Circuito Universitário de Cultura e Arte. O CUCA é o Circuito Universitário de Cultura e Arte. O CUCA existe há 15 anos, ele foi idealizado e criado pela Uni, que é a União Nacional dos Estudantes. O intuito dele é fomentar o cenário regional da universidade e da sociedade com a arte e a cultura, exposições, música, tudo que é referente à cultura. E teve muita música, como na apresentação da banda Eliott. O CUCA é o Circuito Universitário de Cultura e Arte. E um dos convidados para a roda de conversa do CUCA foi Chiquinho de Vilas, referência no universo hip-hop. Para ele é muito importante divulgar a cultura em eventos como este aqui. O convite para participar aqui desse Circuito Universitário, que fala sobre cultura e arte, vem através do DCE. É de uma parceria aí que sempre quando tem uma agenda cultural, o hip-hop, não só o Chiquinho, está incluso. Então isso é fundamental, consolidar essa ponte entre o hip-hop e as universidades. Nada melhor do que representar as nossas comunidades em diversos espaços. E a universidade é um local fundamental para abordar esse assunto que é a cultura. E em um evento como o Circuito Universitário de Cultura e Arte, tão importante quanto mostrar a arte e cultura, é debater, compreender, ampliar e fomentar as mais diversas manifestações culturais. O tema da roda de conversa era a cultura resiste. Hoje a gente vive um momento singular na nossa cultura e a gente acha importante fazer esse debate, né? O que a cultura pode trazer, quais os benefícios para a sociedade. Então tudo isso a gente trouxe na conversa, a gente buscou trazer isso. Como a gente pode buscar o incentivo à cultura, aos projetos, como escrever. Tudo isso a gente fez esse debate mais extenso para poder esclarecer para as pessoas, né? Qual o caminho a seguir da cultura e da arte. Chiquinho de Vilas aproveitou sua participação para divulgar seu livro, que nem foi lançado oficialmente ainda. Pois é, nada melhor do que aproveitar esse circuito para divulgar já o livro na trajetória do rapper Chiquinho, que foi escrito por três jornalistas antes mesmo do lançamento, que vai acontecer no dia 6 de agosto, no Zarabatana, no mês que vem. Então são lugares assim que são fundamentais para a gente expor a nossa obra. Esta foi a primeira edição do Cuca, promovida pelo DCE da Ux. E a ideia é ir além. Então o nosso intuito é o quê? Esse primeiro festival, trazer esse primeiro festival para no futuro, tá? No futuro, muito próximo, né? A gente ter um centro de universitário de cultura e arte, para que a gente possa ter um lugar para fomentar mais ainda a arte dentro da cidade.